A Polícia Militar do Rio de Janeiro, a primeira do Brasil, foi criada em 1809, logo após a chegada da família real ao país. E você vai ver que a história da polícia está totalmente ligada à forma de atuação que ela tem até os dias de hoje. A principal razão para a criação da Polícia Militar no Rio de Janeiro foi o medo que ocorresse aqui o que havia acontecido no Haiti cinco anos antes. Isso porque naquele ano, em 1804, os haitianos conseguiram a independência, derrotando os franceses. Essa foi a primeira revolução na América Latina e foi feita apenas por escravos e ex-escravos. O medo era maior porque no Brasil, um terço da população também era constituída de escravos. Para evitar o mesmo destino, D. João VI, então, cria a Polícia Militar, que tinha como função original reprimir qualquer tipo de movimento contra a monarquia. Além de, claro, proteger os grandes produtores de café e de açúcar que mantinham o governo, assim como proteger também os membros da corte. Se tem alguma dúvida, basta observar o símbolo da Polícia Militar, que é um pé de café, um pé de açúcar, uma coroa imperial e duas armas. Portanto, o povo não está representado em nenhum momento neste símbolo. Desta forma, a Polícia Militar não vai lamentar a morte da menina de oito anos, assim como também não vai se importar com a morte dos próximos adolescentes, que certamente vão morrer nas próximas operações, tanto no Rio de Janeiro quanto em demais locais do Brasil. É algo que foi passado e repassado na corporação desde a sua fundação até os dias de hoje. O olhar protecionista para a elite e o olhar ofensivo para os mais pobres e moradores de favela. E esta crítica precisa ser feita porque a Constituição brasileira determina que todos devem ter segurança e a segurança é um dever do Estado. Portanto, não podem existir políticas de buscar a paz promovendo a guerra em determinados locais, pois esses moradores também precisam ter segurança. E isso nunca vai acontecer se uma corporação é voltada apenas para servir os privilegiados. Então é isso. Se vocês gostaram, se inscrevam, ativem as notificações e continue acompanhando. Até o próximo vídeo. Valeu!